O que é isso? Eu tô doceirinho Tá filmando um jabo, velho, lá ó Eu não vou fazer isso Até cai, ó O pai se ligou lá, foi O pai se aguardou, foi O pai se aguardou, foi Vai dar aquela aé, velho Vem cá, vem o meu Não, ele caiu ruim Vem cá, vem o meu Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não 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 Cadeira As moleques ficaram uns 3 dias sem lhe ver Cadeira Cadeira Vam ficar uns 50 dias sem pegar moleque Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá 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 Já chega a porra Porra é essa, velho A paredha não tá falando Tá bonito, garoto! Tá bonito aí, tá? Agora o que vai tomar ovinho é ceguinho. Eita, pô! Vai tomar banho agora! Ele ali foi feito! Eita, pô! Pode café, não! Pode café, não! Eu quero nem saber! Se botar pô de café, eu vou aguentar! Tá demais! Aí, mas tá de fé, tá cheio de ovos e farinha! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô!